O comento das produções nas três principais fileiras silvo-industriais está fortemente condicionado pela concentração ao nível da procura industrial. Por sua vez, a oferta está muito pulverizada num país em que as florestas privadas e comunitárias representam 98% da área florestal nacional. A concentração na procura, sem regulação, tem contribuído para o declínio progressivo do rendimento silvícola, com um desastroso efeito ao nível da gestão florestal e suas consequências catastróficas na degradação do território. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti